Música Fala, fala galera da Sembuken Tamo ai galera Fecha-feira ai Tamo aqui na recriação dos dog Tamo aqui com a nossa Coisa mais linda aqui, Lavínia E vamo que vamo galera Antes de seguir esse vídeo Roda a vinheta É isso ai galera Tamo ai galera Com nossa filhotada ai Nossa tequila Né Com as suas duas filhinhas ai galera Quem ai Pegadinha micro Tá Cachorro com estrutura Muita qualidade galera Olha isso aqui Quem bucha um dogue de qualidade galera Olha só Tá doido galera Tá doido que isso aqui Isso aqui é pra ninguém botar defeito galera Olha a máquina Olha a mãe Olha a estrutura galera Olha isso Famosa tequila Mas galera Olha a coisa mais linda Aquelas pessoas lá Que gostam de coisa boa Né Aí pergunta É micro É micro Isso aqui é micro Quatro meses Indo pra cinco Tá Pegadinha de doido Quem quiser chegar Quem quiser chegar ai galera Vem que vem Como cansei Canso de falar ai galera Tem que dar oportunidade aqui A gente aqui do Rio aqui Né Tamo fazendo ai Umas produções boas Pena que quase ninguém Dá moral pra gente né Prefere buscar lá fora E muitas das vezes Busca lá fora e não É aquilo que esperava Aí depois vem Como canso de ver ai Muitas pessoas comprando cachorro fora Mas depois cachorro cresce Vê o cachorro rolar mó Salsichão Grandão Aí começa a querer vender Aí começa a oferecer Tá afim de comprar não? Pô cara Se eu tenho coisa aqui no meu caninho Que me atende Vou comprar coisa Que você comprou e você não gostou Pô Se não serve pra você Não serve pra mim também Então é isso ai galera Vem Aqui Aquila Vem Taquila Taquila É galera Aqui tem um Uma explantação de banana aqui Que é grande pra caraca Então tem que tampar aqui Porque senão é um bicho pega Né galera Aqui era a explantação Que tem aqui no sítio né Lá atrás passa o Rio Guandu Então galera Aqui é um lugarzinho bem gostoso Pra criação E joga e tá ai galera Logo de qualidade Tá sem buqueno 100% produção Sem buqueno Tá Olha a qualidade disso galera Galera Olha essa peiminha aqui Olha isso galera Olha a escritura disso A escritura é pela mãe né Mãe é uma máquina A churinha de 26 de sermelha Tá Micro Cachorro micro Uma cadelinha micro Tá galera Filhotinho indo Já pra 5 meses Ela tá com 4 doses da vacina Muita estrutura E vamos que vamos galera É isso ai A escritura é um buqueno E religião sonha Aí galera Natureza gostosa galera Aí Criminha aqui Show de bola Pra criação Joginho fica todo Feliz É isso ai galera Olha que coisa mais linda Galera Tá vindo né Tá vindo né Aí galera Olha que coisa linda Olha galera Olha que coisa mais linda Meu bebeijinho Olha E é isso ai galera Vamos que vamos Tá sempre realizando sonho Taquilo Taquilo Vem Taquilo Vem Taquilo Vem Vem Ai galera Que coisa mais linda Tu vê galera Como é pequenininha galera Muito pequena 26 cernelhas Quequila Essa fêmea aqui É um absurdo Tá galera Isso aqui É a escolha do canil Tá Escolha do canil Mas se chegar Com uma proposta boa Isso ai Vai ficar Igual a mãe Ou melhor pra mãe E é isso ai galera Vídeo rápido ai Que a galera Tá rapidinho Que eu tava meio ausente Dos vídeos Também o tempo aqui Não ficou legal O rio é direto A grama também Cresce muito rápido A gente passamos aqui Semana passada Olha como já tá grande Já a grama Semana tem que passar de novo E esse ai galera A 100 buquenio Realizando sonho Natureza Olha que coisa mais linda É isso ai galera Fui E a 100 buquenio Passem Ai E a 100 buquenio Nos vemos E aí Legenda por Sônia Ruberti